Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cadivel Academy. Eu sou Edmario Gomes, artista da marca, e hoje eu vou ensinar pra vocês a minha técnica de esfumar a raiz. Vamos lá? Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês duas técnicas de esfumado. A primeira é o cabelo da Elaine. A Elaine é aquele tipo de cliente que ela gosta da mecha bem próxima da raiz, então eu vou fazer um micro esfumado no cabelo dela, somente pra suavizar o efeito da mecha próximo da raiz. E a mistura que eu vou utilizar pra esfumar o cabelo da Elaine vai ser 5 gramas de 4.0, 5 gramas de 6.0 e 10 gramas de 7.32, todas de ideia com. E também vou utilizar 20 gramas de emoção de 1,8%, 6 volumes. E a proporção que eu utilizo de emoção é de 1 pra 1. 20 gramas de massa pra 20 gramas de emoção. Pessoal, agora eu vou dar duas dicas muito importantes pra vocês. A primeira, sempre manter o cabelo bem desembaraçado e alinhado, pra aplicação ser mais fácil. E a segunda, é de somente misturar a coloração quando realmente você for aplicar no cabelo de sua cliente. Tanto na parte de trás, quanto na parte da frente, eu aplico a coloração em média de meio centímetro na raiz, de onde inicia a marcação do reflexo. Vou deixar agir durante 5 minutos, depois volto esfumando e deixo agir mais 5 minutinhos antes de enxaguar. Após 5 minutos agora, estou passando o pincel novamente. Não estou depositando mais produto. E assim que eu divido o cabelo, eu passo o pente de uma forma sutil, somente pra alinhar. E não pra pentear o cabelo. E aí Tchau, tchau. Sempre quando eu vou enxaguar o meu esfumado, eu sempre peço pra minha auxiliar segurar as duas pontas do cabelo dela pra frente, pra não ocorrer o risco da água com coloração da raiz descer pras pontas e esfriar o tom. Após esfumar a raiz da Elaine, lavei o cabelo dela com o shampoo e estou agora tonalizando o cabelo dela. E a mistura que eu fiz pro cabelo da Elaine é 15 gramas de 10.0 e 15 gramas de 11.03. Coloquei 1 para 1,5 com emoção de 6 volumes, 1,8%. E pra quem tem dúvida se eu deixo algum tempo de pausa, não. Eu sempre faço controle visual em todas as minhas tonalizações. E pra finalizar o cabelo da Elaine, eu escolhi utilizar a linha completa de Blonde Reconstrução. E pra finalizar o cabelo da Elaine. Pessoal, agora estou com a minha segunda modelo Alivia E o esfumado da Alivia é um pouco diferente do primeiro A Alivia gosta de ver aquela profundidade maior da raiz E ela gosta de retocar o cabelo dela a cada 7, 8 meses Então para esse efeito e para dar essa pausa no retoque Normalmente a gente utiliza sempre uma técnica que deixa o cabelo mais natural E o esfumado a gente desce ele um pouquinho mais que o outro Então vou mostrar para vocês agora o passo a passo E a mistura que eu vou utilizar no cabelo da Alivia Já é uma mistura que eu utilizo todos os dias em todas as minhas clientes Que são 4.0, 6.0 e 0.44 Nessa misturinha eu utilizei 10 gramas de 4.0 10 gramas de 6.0 e 1 graminha 0.44 A proporção que eu sempre utilizo para a raiz é de 1 para 1 Então vou colocar 21 gramas de emoção de 1,8 Assim como o outro cabelo, dividi ele em 3 partes A diferença desse é que desce um pouco mais a coloração Já dando um efeito de esfumado Música 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 E agora eu vou aguardar 5 minutos E depois eu vou vir passando o pincel novamente Para poder criar o efeito de degradê E agora eu vou voltar Passando o pincel novamente Porém dessa vez Vocês podem pesar a mão e descer bastante Para dar bastante profundidade Na raiz da crente de vocês também Música 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 Depois de passar novamente o pincel em todo o cabelo Da Lívia Vou deixar durante 5 minutinhos E depois eu vou levar para o lavatório Música Pessoal Já deram 5 minutos da Lívia Agora eu vou levar ela para o lavatório E também finalizar o cabelo dela Com a linha Blonde Reconstructor Já já eu volto para mostrar o resultado para vocês Dos dois cabelos Música 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 Gente Esses foram os resultados de hoje O cabelo da Elaine Na proposta de um esfumado mais próximo da raiz Ficou mega elegante esse cabelo Super combinando com ela Que é o que ela gosta E esse daqui é o cabelo da Lívia Que é um cabelo com mais profundidade Um fundo mais natural Que ela gosta de demorar bastante para retocar Olhem como ficou lindo Olhem como ficou lindo E aí, gostaram? Então se inscrevam no canal Não esqueçam de compartilhar com os amigos Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri